Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype Segunda fase da batalha Mike começa, 30 segundos, ataque Geral com a mão pro alto Vamos fazer um trabalho de escola na disciplina Quem quer entrar pro grupo do meu trabalho já checa a artolina Cê tá ligado mano, que eu chego embrazano Esse cara eu vou gastando Minha energia vai irradionando Cê sabe que eu vou te batendo agora aqui nessa night Olha, o pino laranja Cê tá parecendo arma de iSoft no Fortnite Fortnite forte de manhã rimando até Amsterdã Quer pagar de pai né mano, só que eu te dá Tô falando bosta, que que eu tô falando Tô fazendo um ataque perante o atabaco Te ganho com sotaque, ah, cê tá vivo, ah, tudo vivo, ah Eu te revivo, pô, então chega mano, faz o flow Ei, você nunca faz o show, ei Essa que é a treta mano, cê não faz o show, cê só faz chupeta E aí, Zulozão E aí, muito bom Vai deixar meu vibe Cadê aquela vibe Cadê aquela vibe Cadê aquela vibe Você achou que é a turina no meio da batalha Mas agora eu explico ou procedi Só que na verdade eu tô ligado que você é só vacilão Achou que a turina é minha camisinha, agora cê é o bandidão Eu vou escrever aqui Mike foi morto pelos ilusão Fica tranquilo na bolsa do beat Eu tô de suíte, cê tá falando pra mim De arma de iSoft de novo, meu camarada Só que pra mim você com certeza não leva na levada É Call of Duty, caralho Primeira pessoa quebrada Então aqui cê não tá entendendo por isso que eu tô falando Tá achando que você é monstrão Tô ligado que cê tá com medo Tá fazendo assim na gesticulação Só que na verdade cê tá ligado que eu tô te explicando na revolta Tá fazendo assim de um lado pro outro Tá achando que cê é mó pipoca Fih, cê é só galinha de quebada Tá achando que a melhor é pior que o outro Seu cabelo tá zoado igual a sua postura Na verdade é melhor fazer outro Aí rapaziada Esse primeiro round aí pesado Muito mais meu respeito pras rimas de Mike Zulusão Zulusão a zero, terminou, começa E aí rapaziada, cês tão morrendo Cês tão morrendo E aí rapaziada, cês tão morrendo Batalha da aldeia, é a tropa, é a rinha Sangue, sangue, sangue na folhinha Batalha da aldeia, é a tropa, é a rinha Sangue, sangue, sangue na folhinha O Mike não é o cara da noite, é vacilão Ele tá achando que postura ele cobra aqui na rédea Quer fazer piada, na verdade disso o circo tá cheio Seu lugar é lá porque cê é mó comédia Não, cê acha que você tá destratando o animal Mas você tá ligado que você é o demente Mutante que tá inconsequente, eu tô rimando nos rios Então cê pode chamar Zulu de Benquil Escola de mutante, entregando trabalho Cê tá ligado que nós chegamos aqui no viés Eu posso até quebrar minhas pernas, andar de cadeira de roda Na careca tem doutor El Xavier Te chamando de quebrada e quebrada E os chapeiros tão achando, mas cê sabe que não é verdadeiro Porque eu sei que cê não tá rimando nada Você é o lixo, por isso que seu proceder tá faceiro Me chamou de comédia na disciplina Chama o gigante, o Fabio Braza Que a comédia vai ser divina Então, por isso que você não ganha O instrumental Zulução Você nunca acompanha Mano, quer me gastar? Agora não releve Na de lis de cenoura, parece um boneco de neve Aê, faz um feat com o Thiago e vai tomar no cu Cê tá congelado tipo iglu Mano, cê falou que vai escrever na camisa vacilão Só que nessa vida cê não faz improvisação Então pode escrever e vira freguês Cê é gordo, escrevei faróis, farroco E vida louca, parte 3 Aê, porque o bagulho cabe E na minha aldeia, mano, cê nunca vai ser Hokage Falou de comédia, então se compare Filme de comédia com microfone Até que a sorte nos separe Quem começa, quem começa Mãe, quem começa, bate e volta Dois versos, quatro vezes Geral, mano, geral na humildade mesmo Pra os moleques arrebentarem aqui nesse terceiro round Vamos botar pressão neles Vamos lá, vamos lá, na humilde mesmo Mãe, quem tem piscina em casa Mãe, uou, 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 uou Olha pra minha cara e me chama de comédia, mano Só que isso não é inovador Dá o microfone na minha mão Que o cara de comédia vai fazer agora a noite do terror Então, a punch é aterrorizante Contra esse verme que é repugnante Pega o microfone, finge que é agressivo Sinceramente, você é só um irritante Cê tava mandando osso às gracinhas até agora Só que sabe que eu falo dos amores No caso, você acha que é o monstro que me assusta Precente e já foi ao castelo dos horrores Só que na verdade, você tá ligado, truta E eu venho fechando uma só contradição No caso, o castelo dos horrores é na quebrada Quando uma polícia chega, é só Felipe boladão Que castelo, mano, cê não demonstra Cê é o único gordão que não consegue entrar na casa monstra Ei, mano, na moral, a rima em brasa Batei em você, a moda da casa Que é a moda da casa, jão? Cê tá rimando o quê nessa trajetória? É desse jeito que cê quer representar esse pé Em todas as batalhas e consagrar sua vitória Por isso que você é um moleque Todo mal amado, mal vestido, mal zoado E com certeza eu sei que com a aldeia Você tá perdendo hoje, Zulusão que vai rasgar o seu contrato Eu não quero representar ninguém, tá louco de lança? Só quero representar minha mãe com esperança em mim E não em você E por isso o freestyle agora que eu vou convencer Cê quer representar sua mãe Só que na verdade cê fecha na pura calma Ela tá vendo o vídeo da sua derrota Daqui uma semana é pro Zulusão que ela vai bater palma Fim, então você tá até ligado Por isso com certeza o freestyle é que se besteira Você tá achando que é o moço, seu lugar não é aqui É fechando com os bico de dentro palmeira Porque ela é humildade Não proceder pra você é palma E eu vou rimando Sabe que agora eu sou verdadeiro Pra você ela bate palma Pra mim é Tocantins inteiro Legal É Tocantins, bate palma Tô lembrando da vitória, da derrota De todos aqueles que não propagaram Bate palma até pra Tocantins Mas as bocas que tão fechadas O Lusão hoje calaram Sim, até porque eu calo Bocas que tavam fechadas Que é pra você entender Que eu tô no progresso do R.A.P A diferença é que aqui tem um homem E o menino é só você Muito barulho pra batalha Parabéns Agora é com vocês Barulho pra quem gostou das rimas de Mike Zuluzão Zuluzão 2x1 Próxima fase Palmas pro Mike e família De 1 a 4 De 1 a 4 3 Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima Eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando então tudo bem Usando as coisas como o cordem Todo dia agora eu tô stoned